É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Aê tio R, então manda pra ela Hoje na treta eu não quero novinha, pode mandar só chamar as putonas Hoje na treta eu não quero novinha, pode mandar só chamar as putonas Senta na bala então se posiciona, vai se preparar pro toma toma Senta na bala então se posiciona, vai se preparar pro toma toma Vai se preparar pro toma 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 que toma que toma toma que toma toma Sossocadinha, sossocadona, deixa sua bucetinha, coima Sossocadinha, sossocadona, deixa sua bucetinha, coima Hoje na treta eu não quero novinha Pode mandar só chamar arputona Hoje na treta eu não quero novinha Pode mandar só chamar arputona Sentando a bala então se posiciona Vai se preparar putama Toma que toma que toma que toma que toma Só socadinha, só socadona Deixa sua bucetinha coima Só socadinha, só socadona Deixa sua bucetinha coima Toma que toma que toma que toma que toma que toma Toma que toma que toma que toma Toma que toma que toma que toma que toma